Agora eu vou aproveitar a presença do senhor aqui, a gente vai mudar de assunto, porque duas pessoas também foram presas, suspeitas de furtar, Manu, olha só o absurdo, né? Objetos, um notebook, inclusive de dentro de um quartel do Corpo de Bombeiros e também furtaram uma bolsa de uma delegada aposentada da Polícia Civil. Conta pra gente como que foi essa história. Exatamente. Os criminosos estão cada vez mais audaciosos e folgados. Esses dois, que foram presos em flagrante, eles entraram na madrugada em um quartel do Corpo de Bombeiros, furtaram um notebook. Horas depois, no final da manhã, eles furtaram uma delegada aposentada que saiu do veículo e aproveitaram essa situação dela, que estava aí, alguns metros do veículo, entraram no veículo dela e furtaram os pertences. E se não bastasse, os pertences que foram furtados foram cartões de crédito, por aproximação. E pegaram esse cartão de crédito, por aproximação, e foram em seis estabelecimentos, gastando aproximadamente 700 reais. A Polícia Militar, quero aqui, permita-me aqui, fazer um elogio, o 38º Batalhão do Tenente Coronel Paulo, os policiais militares agiram de forma rápida, prenderam essas pessoas, e quero fazer um elogio aqui público, pra todos esses guerreiros da Polícia Militar, e também elogiar os servidores da Central de Flagrantes, que mesmo, às vezes, com poucos servidores ali, que nós estamos fazendo seu trabalho com excelência. Fizemos o flagrante e chegamos aqui ao conhecimento, ao nosso conhecimento, que a prisão preventiva foi decretada em relação a essas duas pessoas. Então, uma audácia muito grande, que faz com que, se o bandido, ele está entrando em um quartel do corpo de bombeiros, bombeiros, imaginem em residência, vocês não terão coragem. Então, que fica aqui essa situação, e um alerta pra moradores em residências. Quanto mais dispositivo de segurança vocês colocarem, como cerca elétrica, alarme, cão, sempre é bom. Quanto mais dificultar a vida do bandido, ele vai ter receio de entrar na sua residência. Inclusive, no momento do furto da bolsa da delegada aposentada, eles aproveitaram de um descuido, a oportunidade mesmo. Exatamente. É o famoso descuido, e são pessoas que realmente furtaram pra adquirir entorpecentes, pessoas que são moradores em situação de rua. Nós estamos aqui com um grande problema aqui na capital, que são muitos moradores em situação de rua que estão fomentando o tráfico, que estão furtando. E a polícia tem hora que não dá conta de resolver toda a situação. Então, nós sempre pedimos o apoio do poder público, pra resolver essa situação de políticas públicas em relação a esses moradores que estão atuando, principalmente na região central, em Campinas, e os empresários estão sofrendo. Os empresários não estão aguentando mais serem furtados por essas pessoas, que muitas vezes ainda recebem o apoio de pessoas que pensam que elas estão ali apenas em situação de rua, mas muitas delas estão cometendo crimes. Muito obrigada pelas informações. Essa dupla, inclusive, Manu, já tinha passagens pela polícia pelos mesmos crimes, por furto, por roubo. E eu chamei a atenção no caso da delegada aposentada que teve sua bolsa furtada, porque ela deixou a bolsa dentro do carro, se afastou ali por poucos minutos de perto do veículo, e foi o momento de oportunidade que essa dupla teve pra poder furtar essa bolsa junto com os cartões. Cartões de aproximação que foram facilmente utilizados pra comprar objetos diversos ali nos comércios, Manu. Isso nos leva a ficar cada vez mais atentos para os nossos pertences, né, praquilo que a gente carrega e tudo mais. Como a gente já mostrou, inclusive, aqui no início do jornal, um homem que... uma funcionária de um supermercado que pegou, aproveitou de um momento de distração de um homem que estava com a mochila com 19 mil reais dentro. E aí a gente fala pras pessoas tomarem cuidado, não carregarem objetos de valor dessa maneira. Mas, na verdade, Pathy, o que a gente deveria era viver em um país, né, em um mundo em que a gente pudesse ter a liberdade de carregar o que a gente quisesse, de esquecer, de deixar onde a gente quisesse, sem ninguém pegar. Eu não pego, mesmo vendo que está ali deixado, porque não é meu, entendeu? Só que nem todo mundo pensa assim, eu tenho certeza que você, telespectador, você, Pathy, que são pessoas idôneas de bem, né, corretas, também não pegam. Mas, infelizmente, nem todo mundo é assim. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo aqui pra gente. Obrigada ao delegado também pelos esclarecimentos.